Olá, gente linda, tudo bem com vocês? Espero que sim, pra quem é novo no canal, tá chegando agora, seja muito bem-vindo. Pra quem não sabe, esse é um canal de resenha, um canal de críticas e opiniões. Bom, gente, eu vou falar com vocês aqui, né, sobre a Kelly. É, a Kelly, a filha da Van Van, Vânia dos Salgados. Gente, olha só, tava vendo agora, né, um vídeo dela de ultrassom do bebê, né, onde ela foi fazer ultrassom. Então, mais o maridinho, né, e a senhora Vânia dos Salgados. Gente, o que que eu tava me recordando aqui, lembrando, né, quando a Vânia fez aquele chororô, aquele escarcel, aquele drama, né, nossa, aquela coisa assim, porque a Kelly tinha perdido a virgindade. Gente, pelo amor de Deus, por que que a mulher não falou logo, né, que a menina estava grávida, mas não? O alvoroço todo é porque a menina não era mais mocinha, não era mais virgem, né, como se a menina estivesse morrendo, aquele dramalhão todo, aquela coiseira toda. Aí eu pergunto pra vocês, o que que adiantou toda aquela, né, aquele teatro, aquele choro, aquele desespero da Vânia, né, e quando cogitaram que ela, que a Kelly estava grávida, nossa, falaram em processo, não admitiam? Gente, quanta hipocrisia, quanta falta de senso, né, precisava daquilo tudo, mas não, mas sabe o que que é isso? É pra ganhar dinheiro em cima da gestação da filha, né? Por isso que a Vânia fez aquele chororô todo, correu, comprou a metade, quase a metade dos móveis, né, Aí o pai do rapaz foi lá e comprou o restante e já tratou logo de juntar a Kelly com o rapaz, né? Pois é, gente, que vergonha, sabe? Eu sinto vergonha de umas mães dessas que praticamente vendeu a filha, praticamente, né, com uma coisa que não que todas as mães gostariam que acontecesse, Mas hoje em dia, no mundo em que nós vivemos, o que mais acontece, né, são meninas novas, né, que perdem a virgindade, engravidam antes do casamento, sabe assim, eu diria que hoje em dia está super normal, não que deveria ser, mas está assim, né? Mas o que me chamou muita atenção foi a dramatização que a Vânia fez, o chororô, falar em processar, né, as pessoas por conta da gestação da filha. Uhum. É tipo assim, será que ela acreditava mesmo que quando ela levasse a filha dela pra morar com aquele rapaz, às pressas, correndo, as pessoas não iriam perceber que a Kelly engravidou antes, né, do casamento, antes de morar com o rapaz? Será que a Vânia realmente pensou isso dessa forma? Será que a Vânia, né, acha que as pessoas são tão inocentes assim, que a maioria do público dela não sabe como que funciona pra ter filhos, né, gente? É muita palhaçada. É isso aí, meu povo.